Olá, R mais na sua telinha e a notícia é para quem comprovou o imposto de renda 2020, olha só. A Receita Federal liberou hoje a consulta do primeiro lote da restituição do imposto. Olha, o pagamento vai ser no próximo dia 29 de maio. Esse lote vai contemplar idosos, pessoas com deficiência física ou mental e também portadores de alguma enfermidade grave. A Receita estima que pelo menos 900 mil pessoas recebam benefício nesse primeiro lote. Gente, para quem quer consultar é só acessar o site da Receita Federal, esse que aparece aqui na sua tela, ou então ligar para o número 146, tá bom? Mais tarde eu volto com mais informações para você. Uma boa tarde.